David Gates com a tradução da música Check Me Now, Leve-me Agora Eu preciso Querida, eu preciso do seu amor agora E eu quero Querida, eu quero te mostrar como Venha Você sabe que já esperamos o bastante Agora é a hora Hora de nos amarmos Assim tentarei Tentarei ser tudo o que você quiser É tão difícil Mas querida, por favor, vai valer a pena É tão injusto Ter que esperar com você desta forma Eu não posso continuar assim Portanto venha E leve-me agora Leve-me, amor Torne reais os sentimentos que eu tenho sonhado Leve-me agora Leve-me rápido Você pode confiar em mim Nosso amor será para sempre Eu sei Nós não nos conhecemos há muito tempo Mas ainda assim Algo tão belo Não pode ser errado Além do mais Além do mais Isso tudo só depende de mim E de você Quando é a hora Hora de ser um do outro Eu vivo 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 Para o dia em que viveremos como um só Olhe em volta Em volta Veja tudo o que nós fizemos Mas agora Querida, eu preciso do seu amor E assim eu não posso continuar Portanto venha aí Leve-me agora Leve-me, amor Torne reais os sentimentos que eu tenho sonhado Leve-me agora Leve-me rápido Você pode confiar em mim Nosso amor será para sempre Leve-me agora Leve-me, amor Torne reais os sentimentos que eu tenho sonhado Leve-me agora Leve-me agora Leve-me agora